Podíamos, desta forma, prevenir e conter a propagação da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. Durante este período, os moçambicanos mostraram, uma vez mais, a sua elevada cidadania e a sua capacidade de resposta aos fenômenos adversos. São cerca de 30 dias vividos de forma invulgar, em que o nosso povo sacrificou algumas das suas liberdades e dos seus direitos fundamentais, hábitos e costumes, em nome de preservação da saúde individual e coletiva. Por isso, quero, antes de mais, agradecer e saudar cada um dos cerca de 29 milhões de moçambicanos que, com o seu compromisso, mostrou ser interveniente e ativo na luta contra o coronavírus. Uma palavra de apreço dirijo aos líderes dos partidos políticos, comunitários e religiosos, aos agentes desportivos e culturais que souberam acatar as medidas adaptando-se às circunstâncias. O nosso agradecimento é extensivo a todos os trabalhadores e aos gestores de empresas que continuam a enfrentar riscos para manter a nossa economia firme, garantindo o funcionamento da nossa sociedade, de modo a que não nos faltem serviços, produtos e bens essenciais. De forma especial, gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde, a quem posso apelidar de erros mascarados pelo sacrifício, empenho, dedicação e brilho profissional que têm vindo a demonstrar neste período tão sensível. Por isso, tudo tenho para afirmar, com muitos motivos, muito obrigado, compatriotas, muito obrigado, o povo moçambicano. Moçambicanas e moçambicanos, Antes da declaração do estado de emergência, anunciamos um conjunto de medidas com vista a salvaguardar a saúde pública no país. Estas medidas tiveram como fonte de inspiração o adagio popular de que vale mais prevenir do que remediar. No dia 30 de março de 2020, com base num relatório com evidências científicas produzidas pela Comissão Técnica e Científica, criada para assessorar o governo, e depois de termos ouvido o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Segurança, de Defesa e Segurança, declaramos em decreto presidencial o estado de emergência por 30 dias. A vigência desse período termina daqui a algumas horas. Na ocasião, informamos que o país tinha um cumulativo de oito casos positivos da Covid-19, sendo que o primeiro caso de infecção foi registrado no dia 22 de março de 2020. Após a ratificação da declaração do estado de emergência pela Assembleia da República, o governo, através do Decreto 12 para 2020, de 2 de abril, aprovou as medidas de execução administrativa que visavam operacionalizar as decisões tomadas, salvaguardando a vida humana, a saúde pública e assegurando o funcionamento dos serviços. Posteriormente, faça a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que se observasse a especificidade de cada país em relação ao confinamento geral, bem como a introdução da medida adicional do uso massivo da máscara, o governo aprovou o Decreto 14 para 2020, de 9 de abril, no qual procedeu a alterações e aditamentos necessários ao decreto anterior. referimos-nos, em particular, a autorização para a circulação dos transportes públicos de passageiros na lotação legalmente permitida desde que todos os ocupantes, incluindo o motorista e cobrador, usassem máscaras. Caros compatriotas, estamos perante uma doença cujos contornos médicos e implicações estão ainda sendo estudados e revistos continuamente em todo o mundo. O governo poderá vir a aprovar um conjunto adicional de medidas de modo a minorar o risco de contágio e de propagação desta doença. A nossa expectativa com a Declaração do Estado de Emergência era que a correta implementação das medidas de número 3 contribuiria para os seguintes objetivos. 1. O achatamento da curva epidemiológica e, portanto, o atraso do progresso da epidemia no país, evitando, desta forma, o colapso do Sistema Nacional de Saúde. 2. A redução da morbilidade e a mortalidade pela pandemia do Covid-19. 3. Pretendemos evitar o mais possível a progressão para um nível de alerta mais restritivo, o chamado nível 4, sabendo dos seus graves impactos sociais e econômicos para o país. Moçambicanas, moçambicanos, envolvido cerca de 4 semanas da vigência do Estado de Emergência, após várias análises e consultas, o Governo concluiu que, na generalidade, o grau de cumprimento de medidas requer mais esforços por parte de nós todos. Foram identificadas medidas cujo grau de implementação é ainda insuficiente, sendo, nesses casos, urgente melhorar a sua execução. As medidas cujo grau de cumprimento foi satisfatório incluem as seguintes, suspensão e cancelamento dos vistos, acordos de suspensão de vistos e controle das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, reforço das medidas de quarentena domiciliária de 14 dias para todas as pessoas que tenham entrado no país nas últimas duas semanas e para as que tenham tido contato direto com casos confirmados de Covid-19, suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas, desde o ensino pré-escolar até o ensino superior, fiscalização de preços de bens essenciais para a população, incluindo os necessários para a prevenção e combate à pandemia, adopção de estratégias de programas de comunicação para a veiculação de mensagens de apoio à prevenção à pandemia, incluindo línguas nacionais, introdução de rotatividade laboral ou outras modalidades em função das especificidades da área de trabalho, assegurando, contudo, mecanismos de controle da efetividade. Recomendação do uso de máscaras nos transportes públicos e em locais de aglomeração de pessoas. Obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção em todas as instituições públicas e privadas e nos transportes coletivos e semi-coletivo de passageiros e proibição de realização de eventos públicos e privados, como cultos religiosos, atividades culturais, recreativas, desportivas, turísticas e de qualquer outra índole, exceptuando questões inadiáveis do Estado. Neste mesmo período, constatamos que precisamos de fazer muito mais de modo a melhorar alguns aspectos, tais como a limitação da circulação interna de pessoas em qualquer parte do território nacional, verificando-se ainda que se continuam a realizar viagens e deslocações sem que sejam de absoluta necessidade. Encerramento de estabelecimentos de diversão e equiparados ou redução da sua atividade e elaboração. Promoção e reorientação do setor industrial para a produção de insumos necessários ao combate à pandemia e a adopção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis para apoiar o setor privado e a enfrentar o impacto econômico da pandemia. Compatriotas, em todo o mundo o novo coronavírus continua a propagar-se, tendo até ao momento infectado mais de 3 milhões de pessoas das quais mais de 218 mil perderam a vida. Apesar das medidas excepcionais de prevenção e controle adotadas, registramos no país 76 casos positivos de contaminação da Covid-19, dos quais 9 recuperados e nenhum óbito. Na diáspora, contamos com 10 compatriotas nossos infectados, dos quais 7 totalmente recuperados, 12 em tratamento médico e infelizmente um perdeu a vida. aproveitamos este momento para endereçar à família e lutar as nossas mais sentidas condolências. Considerando que estes não são apenas números, mas vidas humanas, estamos empenhados em tudo fazer para proteger o nosso povo. o aumento dos casos de transmissão local, particularmente na cidade e província de Maputo e na península de Afungi, no distrito de Palma, província de Cabo Delegado, indica que persistem os pressupostos e as razões que fundamentaram a declaração do estado de emergência. Compatriotas, temos ainda constatado que, apesar do aumento dos casos de contaminação, há um relaxamento na postura dos nossos compatriotas em relação à prevenção e à contenção da propagação desta pandemia. Esta situação pode conduzir a curto e médio prazo a um aumento exponencial de casos com consequências dramáticas para as famílias e para todo o país. Neste contexto, sensíveis com a situação real do país, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança e aconselhado pela Comissão Técnica e Científica criada para o efeito, decidi declarar a prorrogação do Estado de Emergência com início às 0 horas do dia 1 de maio de 2020 e término às 23 e 59 minutos do dia 30 de maio de 2020. A prorrogação da declaração do Estado de Emergência foi ainda hoje por mim remitida à Assembleia da República para o efeito de ratificação. Ao tomarmos esta decisão, temos a consciência de que mais dias difíceis nos esperam pela frente. Contudo, é pretensão do governo abrandar a disseminação do vírus para que menos pessoas precisem de procurar tratamento e não sobrecarguemos o Sistema Nacional de Saúde. pretendemos abrandar a disseminação para que mais moçambicanos tenham a possibilidade de prolongar a vida e possam ter uma vida de qualidade. Dentro das capacidades do país, iremos intensificar a testagem com o objetivo de identificar possíveis focos de contaminação. esta testagem será, por isso, dirigida a regiões locais e empresas onde haja aglomerados de pessoas e trabalhadores. Poderemos ainda criar cordões ou corredores sanitários em função das circunstâncias para evitar que tenhamos que progredir para as medidas de nível 4, ou seja, o lockdown. Compatriotas, as medidas que tomamos e outras que se venham a mostrar necessárias só podem produzir os resultados desejados se todos colaborarmos. Por isso, para além das providências já anunciadas, por palavras simples estou a dizer, vamos ficar em casa. Mroê o que tem a n 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 Gostaríamos de exortar a máxima seriedade e responsabilidade a todos os cidadãos para a imperiosa amistade de 1. Reforçar as medidas de quarentena domiciliária. 2. Limitar a circulação interna de pessoas. 3. Cumprir com o uso obrigatório de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, como nas vias públicas, nos transportes coletivos e semicoletivos de passageiros e nos mercados informais, privilegiando as de fábrico comunitário, reservando as máscaras cirúrgicas para o pessoal de saúde. 4. Cumprir com o distanciamento social mínimo exigido pelas autoridades sanitárias de 1,5 m, se pudermos mais, melhor. 5. Promover uma maior participação das instituições de ensino superior e de pesquisa no combate a esta pandemia. 6. Capitalizar a experiência acumulada da ligação polícia-comunidade para assegurar a fiscalização massiva do setor informal, de modo a assegurar o efetivo encerramento dos estabelecimentos de lazer e de diversão, também conhecidos por baracas, usando os canais próprios para denúncia. 7. Quero chamar a atenção nesse aspecto. A força por parte das Forças de Defesa e Segurança ou outros intervenientes, só no caso extremo não se justifiquem. Para isso, apelo a todos os compatriotas a colaborar nesse sentido. Não tem que existir a força e para que a força não exista é preciso cumprirmos. É muito mais simples. 7. Melhorar a comunicação e as campanhas de sensibilização comunitária com recurso à nossa vasta experiência na divulgação de mensagens positivas por meio dos órgãos de comunicação social, rádios comunitários e pelas tecnologias de informação e comunicação, privilegiando sempre o uso das línguas locais. 8. Explorar os que possuem condições para tal. O teletrabalho para os que estão em rotatividade de laborar nos setores públicos e privados. 9. Evitar quaisquer aglomerados, em particular, para efeitos de mera diversão e lazer. 10. Limitar a participação em eventos sociais inadiáveis e cerimônias fúnebres para o máximo de 20 pessoas. 10. Desta vez, nós iremos produzir uma avaliação à metade do período para ver o grau do comprimento e, nessa altura, se algo se justificar para aligeirar ou para relaxar, 11. Teremos em conta, como se fossem setores produtivos, restauração, área de desporto, etc. 11. Mas isso merecerá, de facto, uma avaliação, mais uma vez, assessorados ou aconselhados pela Comissão Técnica e Científica. 11. Moçambicanas e moçambicanos, nos últimos dias constatamos que o número de pessoas que saem das suas casas à busca de serviços não essenciais cresceu, colocando em risco as próprias pessoas e outros concidadãos. 11. Registramos, igualmente, que muitos estudantes que deveriam estar nas suas casas, continuam a movimentar-se sem propósito específico e inadiável. 11. Quero, por isso, apelar aos pais e encarregados de educação para liderarem, pelo exemplo, ficando em casa, a não ser que tenham razões imperiosas para se fazerem à rua. 11. Apelo ao setor informal, da nossa economia, para uma maior consciência face ao coronavírus e que cumpram na íntegra as medidas em curso. 12. No final, não há setor informal e setor formal. 13. Os nossos irmãos do setor informal têm uma vantagem para ajudar nisso, é não atender alguém que chegue a si sem máscara, e encará-lo como está a trazer problemas para si, mas também encará-lo que ele quer levar de si problemas caso tenha. 14. Então, precisamos de colaborar. 14. Cada um se fizer no seu momento, o pouco que fizer, vamos ter um somator maior e produtivo. 15. Aos líderes dos partidos políticos, comunitários e religiosos, aos agentes desportivos e culturais de exorto, 15. A tornarem-se agentes de saúde ativos, adotando e divulgando as medidas de prevenção e contenção da propagação da pandemia da Covid-19. 15. A nossa população é atenta. Se é um líder religioso, um líder político, desportivo, cultural, que contraria aquilo que põe a vida, dá uma orientação, um conselho que coloca em perigo a vida do cidadão, 15. Então, naturalmente, muito facilmente se apercebe que a liderança desta pessoa é contra a mão. Embora no território nacional ainda não tenhamos registrado qualquer morte associada ao Covid-19, há mais de 218 mil mortos em todo o planeta. Significa que estamos perante uma janela de esperança que só surtirá os efeitos desejados se todos adotarmos uma postura responsável. Importa, por isso, que os que se encontram na linha da frente na luta contra esta pandemia, como os profissionais de saúde e as forças de defesa e segurança, em particular a Polícia da República, ou a segurança camarária nos municípios, são os mais expostos. Redobrem os cuidados a ter nas suas nobres missões de salvar vidas e defender a integridade pública, incluindo o cumprimento deste decreto. É nesta classe de valiosos patriotas que depositamos a esperança de defender, proteger e cuidar dos seus compatriotas. É por isso que devemos celebrar o seu papel e o seu exemplo de abnegação e generosidade. Compatriotas, sabemos que as medidas adotadas para conter o vírus são de difícil cumprimento para as empresas e, particularmente, para os trabalhadores, por conta própria. Porém, este é um momento em que todos nos devemos unir por um bem maior, a vida de todos e de cada um de nós. Neste sentido, perante as adversidades, os setores familiar e empresarial devem empenhar-se para aumentar a produção e a produtividade em todos os setores da nossa economia, sobretudo agrícola, porque a rotatividade não significa férias coletivas, respeitando as medidas preventivas e manadas. Posso garantir-vos que, como governo, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para aliviar as consequências econômicas para as empresas e preservar os empregos. Reconhecendo a severidade dos efeitos socioeconômicos da pandemia, tomamos algumas medidas visando minimizar o seu impacto sobre a nossa economia e sobre as famílias, sobretudo as mais carenciadas. A título de exemplo, adotamos as seguintes medidas. 1. Reduzimos a percentagem dos depósitos que os bancos comerciais são obrigados a manter no Banco de Moçambique, de 13% para 11,5% para os depósitos de moeda nacional e de 36% para 34,5% para os depósitos de moeda estrangeira. Reduzimos a taxa de juros de referência de política monetária de 12,75% para 11,25%. Permitimos temporariamente que os bancos comerciais negociassem os termos de empréstimos dos clientes afetados pela pandemia da Covid-19 sem custos para os bancos, porque não serão obrigados a constituir provisões adicionais. E aqui gostaríamos que os bancos comerciais também colaborassem para que esta medida, de fato, possa servir à pessoa que precisa ou à empresa, à instituição que necessita. Introduzimos uma linha de financiamento em moeda estrangeira aos bancos comerciais, um montante global de 500 milhões de dólares americanos por um período de nove meses, para apoiarem os seus clientes no processo de importação de bens e de matéria-prima. Aqui é também importante que os que possam beneficiar se aproximem à banca e compreendam os procedimentos. Suspendemos temporariamente o pagamento de comissões nas transições usando meios digitais, nos bancos para valores até 5 mil meticais e nas instituições de moeda eletrônica para valores até mil meticais por dia. Reduzimos para metade as comissões e encargos que os clientes singulares incuriam nas transferências das suas contas bancárias para as suas contas nas instituições de moeda eletrônica, aquelas que são conhecidas por Empesa, Emqueixo e Mola. No âmbito das boas relações com os nossos parceiros multilaterais do desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional decidiu conceder alívio da dívida a Moçambique para todas as prestações que estavam previstas para o período de 14 de abril a 13 de outubro de 2020, o que equivale a um montante de cerca de 15 milhões de dólares. e já dissemos qual seria o destino e adicionalmente está previsto para o período de 14 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2022 cerca de 54 milhões de dólares, prefazendo um total de 69 milhões de dólares. Com estes alívio hoje, o país terá espaço de escala adicional para financiar algumas ações de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19. Moçambicanas e moçambicanas, esta pandemia pode ser derrotada. Requere apenas a nossa ação coletiva, disciplina e tolerância. Tem que ser coletiva porque pode fazer você e se o outro não faz, pode prejudicar. O novo coronavírus não pode sobreviver ao distanciamento social. Não pode sobreviver diante de uma boa higiene pessoal e coletiva. Queremos salientar que o vírus não anda quem transporta o vírus são as pessoas de um lugar para o outro. Portanto, a mensagem fundamental para aqueles que têm dispensa ocupacional é ficar em casa muse, caia, ou ano. vamos todos obedecer às instruções das autoridades. Para o efeito, as nossas Forças de Defesa e Segurança continuarão vigilantes para fazer aplicar as medidas de prevenção e contenção exigíveis. Aproveitamos a ocasião para saudar o empenho das Forças da Lei e Ordem e orientar-vos para que o cumprimento da vossa missão pauta pelos mais altos padrões, como dissemos, de cidadania, respeitando os direitos constitucionalmente consagrados e a usarem a força só como o último recurso. Esperamos que, havendo colaboração dos moçambicanos, não haverá motivo para o último recurso. Caros compatriotas, as medidas que tomamos no âmbito da prorrogação do estado de emergência têm como único propósito salvar vidas humanas. o nosso maior valor. Como nação, devemos nos unir para rapidamente ultrapassarmos esta fase desafiante e começar a pensarmos que fazer logo que ela passar por forma a que possamos retomar a nossa agenda de desenvolver Moçambique. Repito, não nos bloqueemos na imaginação. Vamos, enquanto cumprimos, o que todos nós combinamos, pensar o que vai ser o amanhã, para não levarmos muito tempo a pensar e demorar o arranque para a vida normal. Portanto, vamos todos participar nesta frente comum de combate pela vida por Moçambique e por todos nós. muito obrigado. Muito obrigado, Excelência, minhas senhoras, meus senhores, e dar-nos anotos, e de novo.